notícia, notícia, prestação de serviço, com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato, agora no ar. Dez horas e um minuto, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar Manhã Bandeirantes, falando da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da grande São Paulo, do litoral, onde há uma grande audiência da Band e de qualquer lugar onde haja notícia, notícia hoje, é o debate da Band, o debate do Grupo Bandeirantes de Comunicação, já tradição, abre efetivamente a campanha eleitoral e hoje nós vamos ter debate em várias cidades brasileiras transmitidas pela Band e em São Paulo não vai ser diferente. São Paulo que terá um debate no mesmo dia de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, pesquisa divulgada hoje com exclusividade no jornal urgente e que mostra como é que está a corrida eleitoral por aqui. Vejam só, uma pesquisa que foi realizada em campo entre os dias 4 e 7 de agosto, 1.500 eleitores foram ouvidos e há inclusive uma uma taxa aqui, uma margem de erro menor do que pesquisas anteriores, 2.7 de pesquisa de margem de erro. Vamos lá os resultados, resultados do quadro espontâneo. O que significa isso? Significa que as pessoas são instadas a dizer para quem votariam mesmo sem terem nenhum nome na mão, sem receberem o cartão com a cédula com os nomes dos candidatos. E é natural que aí o número de pessoas que digam não sabem ou não respondem seja muito grande, 50.1%. Mas daqueles que responderam, vamos aos números. Em primeiro está Ricardo Nunes com 14%, mas logo atrás e empatado na margem de erro, Guilherme Boulos com 12.1%. Empatados também estão o terceiro e o quarto colocado. Pablo Marçal aparece em terceiro lugar, à frente inclusive de Datena, com 6.3%. Mas empatado, empatado na margem de erro com José Luiz Datena, que tem 5.9%. As duas outras candidatas, entrevistadas inclusive aqui na rodada da sabatina da Band com os então pré-candidatos, agora candidatos, Tabata Maral e Marina Helena desinflaram bastante. Tabata Maral aparece com 2.1% e Marina Helena com 0.9% apenas. Agora vamos ao cenário estimulado, exatamente o contrário, quando as pessoas recebem os nomes dos candidatos e escolhem entre um deles. E aí o número de não sabe, não respondeu, cai muito, cai para 4.3%. Em primeiro lugar está Ricardo Nunes com 25.1%, mas empatado com ele na margem de erro está em segundo lugar Guilherme Boulos, 23.2%. Uma diferença muito pequena realmente entre os dois. aliás, uma pergunta que se faz aqui é o seguinte, os dois há muito tempo estão nesse patamar, pouco mais, pouco menos, e os especialistas questionam, chegaram ao teto esses dois ou não? Não se sabe, nós vamos saber no decorrer da corrida, até porque a corrida eleitoral está começando agora. Em terceiro lugar, aqui inverteu, hein? Em terceiro lugar aparece José Luiz da Atena com 15.9%. Inclusive, José Luiz da Atena aparece fora da margem de erro em terceiro lugar. Em quarto lugar está Pablo Marçal com 12.5%. Se a gente for considerar a margem de erro dos dois, aí sim dá o empate técnico. E os dois em números ascendentes, curioso isso, os dois estão crescendo e com a perspectiva de dar uma embolada lá todos nas primeiras colocações. Depois vem Tabata Amaral com 5.5%, Marina Helena com 3.5% e outros candidatos com 1% ou menos. Vejam só que interessante, Ricardo Nunes em julho, na última pesquisa, tinha 27.7%, caiu para 25.1%, caiu 2.6 pontos. Guilherme Boulos tinha 24.8% e agora caiu para 23.2%. Esses dois candidatos têm números pouco, é verdade, pouca coisa, mas menores do que na pesquisa anterior, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Enquanto Datena e Pablo Marçal têm candidaturas ascendentes. Datena pulou de julho para agosto de 11.8% para 15.9% e Pablo Marçal pulou de 11.5% para 12.5%. Agora um pouquinho do perfil eleitoral dos eleitores de cada candidato. Interessante, olha só. O que diz respeito a gênero, Ricardo Nunes tem votos parecidos entre homens e mulheres. Guilherme Boulos também. Já Datena tem uma prevalência de votos femininos, enquanto Pablo Marçal tem prevalência de votos masculinos. Itaba Tamaral empata aí tanto homens quanto mulheres. No que diz respeito à idade, o eleitor de Ricardo Nunes, a faixa de eleitores Ricardo Nunes com o maior número é de 60 anos ou mais. De Guilherme Boulos é de 45 anos ou mais. Datena tem uma faixa importante do eleitorado entre 16 e 24 anos e também entre 35 e 44 anos. Enquanto Pablo Marçal tem a faixa mais importante do eleitorado dele entre 25 e 34 anos. Tabata Amaral tem o voto bastante espalhado. E sobre escolaridade, ensino fundamental prioritariamente é o que tem o eleitor de Ricardo Nunes, majoritariamente é o que tem o eleitor de Ricardo Nunes. Guilherme Boulos ensino superior, Datena ensino fundamental, Pablo Marçal ensino superior e Tabata Amaral ensino superior. Muito bem, sobre segundo turno, um eventual segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Vejam só uma diferença muito grande e favorável ao atual prefeito de São Paulo que busca a reeleição, Ricardo Nunes. Ele tem 50,1% contra 35,5% de Guilherme Boulos no eventual segundo turno entre os dois. O Instituto Paraná Pesquisa também testou aqui outro cenário, cenário novo, um eventual segundo turno entre Datena e Guilherme Boulos. E a surpresa, Datena ganha de Guilherme Boulos, a verdade está dentro da margem de erro aqui, mas ganharia por uma pequena margem, 43% contra 39% de Boulos. É um quadro novo que se apresenta e que o Instituto Paraná Pesquisa foi medir. E um segundo turno entre Ricardo Nunes e Datena, Ricardo Nunes ganharia também 47,2% contra 35% de José Luiz Datena. É o quadro eleitoral do Instituto Paraná Pesquisa, pesquisa divulgada hoje com exclusividade pelo grupo Bandeirantes de comunicação. Vamos à rejeição para encerrar aqui, hein? Rejeição dos candidatos, candidato que tem a maior rejeição, ou seja, as pessoas dizem não votaria nele de jeito nenhum. Guilherme Boulos, 28,2%. Pablo Marçal, 20,3%. Datena, 20,1%. E Ricardo Nunes, 15,7%. Pesquisa, Instituto Paraná Pesquisa, para esquentar hoje o debate da Band, você vai acompanhar tudo aqui logo depois do jogo São Paulo e Goiás pela Rádio Bandeirantes. No Band News TV nós estaremos lá com o Eduardo Castro a partir das nove e meia da noite fazendo o esquenta, trazendo todas as informações, o clima, a expectativa para o debate que acontece aqui na Band.